Música Nós estamos aqui junto com as cooperativas de reciclagem de Campinas organizando um ato em prol das cooperativas para que elas possam receber os serviços ambientais pela coleta e triagem de resíduos. O que acontece? Existe uma lei nacional e um decreto municipal que o poder público municipal é obrigado a pagar pelo serviço de coleta e pelo serviço de triagem. E hoje apenas uma cooperativa de Campinas está recebendo esses serviços. Nós estamos organizando todos os documentos das cooperativas para que elas possam ser contratadas pelo poder público. Então nós estamos coletando cartão do CNPJ, estatuto da cooperativa, ata de eleição da diretoria, certidão negativa de débito municipal, estadual, federal, trabalhista, fundo de garantia. Para quê? Para quando chegar o momento da contratação, todas as cooperativas estejam preparadas, organizadas, estruturadas, para que possam ser efetuados esses contratos. Para promover e garantir uma coleta seletiva estruturada e cumprindo a lei nacional e o decreto municipal de pagamento dos serviços ambientais para as cooperativas, tanto para coleta e triagem de resíduos. Todo o material reciclado que é coletado pela Renova, entendeu? E aí, desse material reciclado, vamos dizer que 80% dele é reaproveitado, que é vendido, e só 20% que vira um lixo. Com isso, economizando demais para o município na questão de aterro e trabalhando como agente ambiental. Hoje, a prefeitura prefere levar o material para o aterro sanitário em Paulínia, paga milhões do que levar para as cooperativas, onde gera renda para as famílias carentes. O orçamento da Secretaria de Trabalho e Renda não contempla as cooperativas. A gente tem o entendimento de que a justificativa que a prefeitura apresenta para não pagar a coleta para as cooperativas, ela não procede, quando ela fala que é falta de documentação, por um motivo muito simples. A prefeitura tem uma secretaria, que é a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que tem todo um aparato, uma estrutura, que qualquer pendência, qualquer dificuldade, que fosse de ordem burocrática, que as cooperativas estivessem enfrentando, se fosse vontade política da prefeitura, ela usaria essa estrutura para ajudar as cooperativas a resolver as questões e possibilitar as cooperativas passarem a receber pela coleta rapidamente. A gente veio aqui apoiar o movimento dos catadores de reciclagem, material reciclado, e a importância delas é gigantesca, tendo em vista que elas têm uma participação social muito grande, de recolher algo que não deve ser jogado de forma incorreta, que têm um destino certo e que elas têm que ser, de fato, remuneradas e têm direitos trabalhistas a receberem por isso. É muito importante esse momento de reivindicação de vocês, né? Parece que não, mas nós só conseguimos as coisas com pressão, né? Batendo forte, batendo na prefeitura e fazendo o que vocês estão fazendo, né? O que a gente tem visto, não só em Campinas, mas na região metropolitana de Campinas, e é por isso que o fórum tem essa amplitude de discussão aqui, de ser regional, é que os prefeitos, todos eles, têm evitado em muito ter uma relação profissional, uma relação de igual para igual com os catadores. É sempre uma relação de assistencialismo, e não é isso que os catadores precisam. Eles precisam ser reconhecidos como profissionais que são. O trabalho que a gente faz na coleta de lixo, né, que a gente quer ver a cidade limpa, a importância das pessoas é deixar o material tudo separadinho para a gente.